Fui convidado pra dirigir o novo clipe do Dibob da música Tudo Vai Dar Certo. E agora eu, Dedéco e Gesta vamos mostrar pra vocês como foi o processo criativo e os segredos dos bastidores de gravação. Croquete! Eu vi essa referência de movimentos de câmera em arco no clipe da Ariana Grande. Filmamos em slow pra frear a imagem no momento certo da ação e acelerar depois. O efeito funcionou muito bem pra dividir o mundo de cada personagem. O Gesta já tinha uma ideia assim da música, que ele achava que a música conversava bem com essa coisa do carro, estrada, viajando e tal. O Didi tinha uma brincadeira que ele fazia, que ele pegava um carro grande e transformava em miniatura e guardava no bolso. A gente falou que tem que ter alguma coisa parecida com isso. Lembrei que minha irmã tem um jipezinho. E aí achou o mesmo carro da minha irmã em miniatura e o Gesta já fez a compra, só que não era da mesma cor. Então a gente teve que comprar também a tinta pra pintar. Filmamos a cena do carro com a banda cantando a música na velocidade mais rápida, em 150%. Foi a primeira vez que a gente fez isso. E eu, particularmente, que me acho todo assim, com vergonha de cantar olhando pra câmera, assim, me ajudou na desenvoltura. Filmamos em slow motion, 60 quadros por segundo, e eu reduzi a velocidade do vídeo em 67% pra encaixar na velocidade normal da música. É difícil de entender, foi difícil pra eles cantarem o playback mais rápido, mas o resultado valeu muito a pena e a gente conseguiu imprimir aquela poesia do slow motion nas imagens da banda cantando. Acho que a estética ficou bacana, porque parece que a gente tá cantando no tempo normal, mas as coisas vão passando mais lentas, os movimentos são mais delicados, assim. Alugamos um reboque pra conseguir filmar dentro do carro em movimento, sentado no banco do motorista. Além de conseguirmos filmar na frente do carro em movimento. Então acho que, pô, foi uma mão na roda, assim. A gente conseguiu poupar tempo, foi uma experiência totalmente diferente. Na filmagem do parquinho, eu chamei o Márcio e o Fernando Duarte, que são dois feras da direção de fotografia. O Fernando Duarte com seus movimentos de câmera nervosa na mão e o Márcio com os movimentos de move. Pedi pra eles enquadrarem os músicos sempre de baixo pra cima, pra pegar o enquadramento do herói e engrandecer os músicos da banda tocando. Gravar no parquinho foi muito maneiro, cara, porque deu uma vibe leve e divertida pro clipe. No dia a gente deu a maior sorte, o dia tava lindo. O Didi, desde sempre, deixou claro, assim, que ele tava com uma ideia daquele filme Moonrise Kingdom, do Wes Anderson. O Didi orientou a gente pra trazer umas camisas com aquelas cores, naquela paleta de cor. E isso passou muito pro clipe, assim. A gente pegou essa energia do clipe bem, assim, leve e divertida. E, cara, depois que a gente viu o resultado, a gente ficou muito amarradão. Copiei o tratamento de cor do filme, puxando o look pro amarelo e verde. O segredo foi o look de filme do Da Vinci, com relation glow e muito grão, pra dar aquela textura de filme. Toda a energia boa, toda a ideia da letra do clipe, ela conversa bem com as imagens. Didi, Steven Spiga, Jorge Luca, tá aprovado. Solta as tatuete pro meu diretor. Obrigado. Eu acho que esse é um grande poder que o D-Bob tem. Ele consegue preservar essa energia boa, essa energia leve. São 22 anos de banda, e que eu quero conseguir levar pra sempre, né? Hoje, eu faço o D-Bob há mais tempo do que eu não faço. A gente viveu coisas sensacionais, e a gente poder tá fazendo isso até hoje, cara, não tem preço. Então, hoje, é ainda mais prazeroso do que era lá atrás. Então, a gente tá num momento de banda que eu considero o melhor momento até então. Só tenho que agradecer. Eu também só tenho que agradecer ao D-Bob pela vibe. Eu fiquei muito feliz se eu conseguir deixar o clipe com a cara deles, e ao mesmo tempo incluir minhas brincadeiras com os efeitos visuais. E foi um prazer passar o dia com esses caras se divertindo e brincando de fazer cinema. Gostou? Então, larga esse dedo no like e compartilha. Tchau!